Eu quero viajar naquele ônibus! Os limpadores limpam pela cidade O motorista diz vai para trás, vai para trás, vai para trás O motorista diz vai para trás, pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina no ônibus toca, 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 toca A buzina no ônibus toca, 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 pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora, pela cidade Os pais no ônibus dizem chiu, dizem chiu, dizem chiu Os pais no ônibus dizem chiu, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram